E uma coisa, Su, que eu vi isso acontecer com seus funcionários, né? Eu me lembro que uma vez você tinha uma funcionária, uma cozinheta chamada Sida. Sida, sim. E você estava no Carnaval, na Grande Rio, você na época era rainha da bateria, e a Sida teve uma emergência, né? Você me ligou e falou assim, Aninha, faz tudo que puder fazer pra Sida. E você botou a Sida num hospital particular, não mandou ver preço, e você saiu da avenida e foi ver a Sida vestida de rainha da bateria. Parou o CTI do Barrador. Na época, Barrador. E eu me lembro que você ficava lá, a Sida tá bem, a Sida tá bem, e a Sida ficou muito mal na época. Ela foi operada. Foi operada, ela teve apendicite, Anuda. A apendicite já estava... Supurada e tudo. E aí eu chamei quem? O meu médico. Sim. O doutor Marco Túlio Haddad, que é o meu médico. Sim. Era o médico do seu Roberto Marinho. Isso mesmo. E quando eu soube que era médico dele, o seu Roberto viveu até os 100 anos... Falei, é esse que eu quero. Falei, é esse médico. E ele lida com o intestino, o estômago, o aparelho digestivo. Isso mesmo. E quando você me disse que o intestino é a cabeça da gente... É o segundo cérebro. É o segundo cérebro. E eu tenho muitos problemas de intestino, e estômago, e esôfono, e tudo. E é fluxo, né? Tá tudo aqui, meu. Aí eu falei, vou lá. Eu entrei lá e falei, foi o senhor que manteve o seu Roberto vivo até hoje? Ele falou, é eu e meu filho. Eu falei, então eu quero que o senhor seja meu médico. Eu botei o meu médico, ele operou ela. A Suzana é essa pessoa dentro de casa, que vê a novela com os empregados, vai pra cozinha, e quer saber da vida. Eu não sabia. Quando eu me deparei com esse lado, que você me liga, você tá no Rio? Você vai pra Avenida? Eu falei, não, não vou pra Avenida. Você pode tomar conta pra Cida? Falei, tá. E eu achei aquilo tão estranho. Eu falei, não, ela deve ter lá alguma coisa. E eu cheguei lá, realmente, a Cida tava muito mal. Sabe o que ela tinha? Tinha estourado, né? Tinha, ela tava em septicemia, entrando em septicemia. Exatamente. Exatamente. Aí eu liguei, eu falei assim, não vou deixar. Doutor Marco Tulli só pode operar a pós. Exatamente. Ele cobrou o preço dele. Sim. Ele tava operando uma pessoa para a Suzana Vieira. Sim. E eu paguei com o maior prazer. E esse amor que você tem, né? Pelas pessoas. Ela foi embora. Sim, depois. Não, ela foi embora da minha vida e do céu. Da vida. Não, não, sim, ela já se foi. Mas não foi embora por causa disso, não. Não, não, não. Ela ficou ótima, ficou boa. Disso ela saiu muito bem. Mas passou muito bem, é. E ela também tinha uma paixão por você grande. Nossa Senhora. Tinha uma sincronicidade ali. É.